Olá, boa noite. A popularização do uso da internet, especialmente com a participação dos cidadãos, coletivos e movimentos nas mais diversas redes sociais, é a marca deste início de século. Conectados de várias formas, os indivíduos passam a protagonizar uma nova organização na sociedade digital, democrática e conquesta e até mesmo cria novas formas de envolvimento social. Essas mudanças se refletem nos diferentes campos da sociedade, como política e economia, mas ganham um especial destaque na comunicação. Quais as perspectivas desta nova configuração social e o jornalismo neste contexto? É possível superar a mídia de massas e o controle social passar a predominar? Para debater este tema, estamos frente a frente hoje com aquele que é considerado um jornalista por um mundo pós-jornal, Antônio Matiz. Ele é criador do periódico Le Monde Clamacic Brasil e do site Outras Palavras, meios de acesso à informação focados no jornalismo colaborativo. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos convidados, Yudia Neisler, editora de Mundo do Jornal Zero Hora, Celso Schroeder, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas e da Federação de Jornalistas da América Latina e Caribe e Clarissa Barreto, jornalista da Cautola Agência de Controle. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembrando que o Frente a Frente vai ao ar todas as quinta-feiras pela TV e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio e também aos domingos, principalmente pela TV. Antônio Matiz, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. É uma satisfação voltar a Porto Alegre, terra do Fórum Social Mundial e falar para a TV Pública. Para a gente começar, partindo aí de uma ideia que o senhor defende, como fazer jornalismo sem jornalismo? Nós precisamos resgatar o jornalismo, numa época em que os jornais estão entrando em declínio. Não são só os jornais brasileiros, os grandes jornais do mundo, que são referências, são fontes de informação importantes ainda, estão em dificuldades. São dificuldades que vêm de muito antes da internet. A gente pode discuti-las longamente aqui. Mas nós, na minha opinião, você estava falando da emergência da comunicação compartilhada, que é um fenômeno realmente impressionante. Esse fenômeno tem, inclusive, uma dimensão política. grandes manifestações, transformações, como a chamada Primavera Árabe, ou, em pequena escala, mas de muita repercussão, a luta contra o aumento das passagens aqui em Porto Alegre, foram motivadas, foram favorecidas pela internet, pelas redes sociais. Porém, a dificuldade, no meu modo de ver, é como construir, de fato, o jornalismo a partir das redes sociais. O jornalismo não é simplesmente o direito, que é importantíssimo, de todos nós nos comunicarmos, mas ele tem a ver com a compreensão profunda da realidade e com a popularização de informações indispensáveis para os cidadãos. Então, para mim, o grande desafio hoje é como reorganizar a captação de informações, a produção de informações sobre temas relevantes, a difusão dessas informações em meio a uma situação em que o grande padrão de organização jornalística, que era a grande empresa jornalística, está em crise. Isso precisa ser feito em forma de rede, muitas vezes por colaborações espontâneas, muitas vezes utilizando a própria participação do cidadão. Mas como reorganizar isso editorialmente, como construir produtos editoriais importantes nessa nova fase e como sustentá-lo? Então, para mim, esses são os grandes desafios que nós, como jornalistas, vamos viver nas próximas décadas. Como reinventar o produto editorial jornal, na internet, inclusive, mas não só na internet, nessa nova forma, nesse novo paradigma da comunicação compartilhada, em que todo mundo se vê como produtor de informação e é, de fato, produtor de informação, mas como sair do caos da internet. Esse caos é muito criativo, mas a partir do caos é preciso construir informação mais estruturada para uma nova cultura política, que é um tema que foi debatido ontem no evento de conexões globais e tem tudo a ver com isso também. Antônio, a minha dúvida, né, como o presidente está fazendo, são os jornalistas, os normais impressos que estão em crise ou os jornalistas que estão em crise? Quando o Wikidicto quis tornar público os documentos, ninguém se perguntou por quê, mas os tornais públicos de documentos sobre os embaixados da América América, dos progresso das relações internacionales para os EUA, ele procura o único grande emprestado do mundo, entre eles e o Lemônio. Por exemplo, ele procura o do Guarga, o do New York, o que é a previsão do Alemanha. Por que faz isso? Por que criam essas informações do mundo digital quando quer tomar as públicas, quer tomar relevante, quer tomar verdadeiro, com credibilidade, esses documentos que estão em crise? Segundo, todos eles publicaram o destaque, procura esses empréstimos. Ou será que tem algum mundo do empréstimo que está cometendo esse problema, será que é um negócio que está cometendo esse problema, ou será que é uma forma de fazer jornalismo em que ele encontra uma grande profusão de opinião no mundo virtual, e essa é verdade? Como, quando o jornalismo surgiu, era a mesma coisa em nome da gente parede, os quais talvez tem gente que fala igual a essa, todo mundo conversando e dizendo que não ficam sobretudo, não é? Mas precisou alguém chegar lá e me ver. Não, acredito que eu estou dizendo, porque o meu contrato, que é saber, é ser sociedade e eu ser um jornalista, acredito que o preço que vai mudar é tanto, sei lá, o bloco do navio vai chegar a tal hora e essas coisas são verdadeiras. Não há uma diferença razoável, substancial, e que, portanto, não é a tecnologia que vai explodir o jornalismo no futuro do jornalismo passado? Olha, eu acho que a sua questão é muito importante e o exemplo que você dá revela essa transição, porque, por um lado, os jornais impressos, os bons jornais impressos, vão continuar tendo um papel por algum tempo e tem um papel muito grande na nossa sociedade ainda hoje. Eles são ainda referência de credibilidade para a maioria dos leitores. Por outro lado, o Guardian ou o Le Monde, eu não lembro quais os outros jornais que fizeram essa republicação, eles beberam da internet, eles se alimentaram, não foi o Pentagon Papers novamente ou o escândalo de Watergate, que a própria mídia tradicional foi atrás e levantou informações. eles beberam de uma fonte compartilhada, digamos assim, de um instrumento do jornalismo compartilhada. De uma fonte, não de uma mídia. De uma fonte. De uma fonte que pôde se expressar pela internet. Inclusive, o soldado, esqueci o nome dele, que está sendo processado nos Estados Unidos, revelou que ele procurou antes, se não me engano, o New York Times para dar as informações e o New York Times julgou irrelevantes. E ele se aproveitou da existência do Wikileaks, que é uma coisa que não existia antes. E a partir disso virou notícia. Eu tenho a impressão, Schroeder, que nós não vivemos, não é simplesmente a tecnologia. Essa ideia do compartilhamento é um fato impulsionado pela tecnologia, mas apropriado pelas sociedades. É muito bom que seja assim. É muito bom que eu, é muito bom que a gente comece a construir estruturas de comunicação em forma de rede. O que os jornais... Os jornais foram uma grande invenção do ser humano. Os jornais permitiram organizar o trabalho humano de forma que você, de fato, pudesse contar que o navio ia chegar, ou que você pudesse contar qual era o preço real do algodão, ou que você pudesse dizer quais eram as propostas para a construção de um novo porto em Londres e a sociedade pudesse escolher. Mas os jornais significaram, na época da comunicação de massa, uma centralização de informações e uma intermediação de informações evidente. Isso foi se ampliando ao longo do tempo pela própria concentração econômica e pela própria concentração tecnológica, pelo próprio encarecimento, de forma que hoje é o que nós temos aqui no Brasil. Três ou quatro empresas controlam todos os meios de comunicação. Eu acho muito saudável que você migre dessa arquitetura para uma arquitetura em que você tenha centenas ou milhares de emissores de informação. Isso é muito mais democrático e muito controlado. Eu acho que o mundo da sociedade democrática no Brasil, a bolsa da família acabou, vai acabar nas próximas semanas. Isso é verdade? No jornalismo, você precisa... No novo jornalismo, você precisa, na nova comunicação, filtrar as informações também. Você circulou. Você circulou na rede. Mas não quer dizer que a maioria das... Nós estamos vivendo uma fase que é caótica. É uma fase em que... Mas acho que esse caos é importante. Esse caos é mais democrático e a partir dele é possível extrair um jornalismo mais democrático, uma informação, uma comunicação mais democrática do que a concentração. Você sabe, seria capaz de dar aqui muitos exemplos, sobre como os jornais impressos manipulam as informações também. Antônio, há algum... Meio esse caos, os jornais não estão alheios a essa transformação. Existe essa democratização dos emissores de informação, essa pulverização, tanta gente falando sobre tudo. Os jornais estão acompanhando isso também, os grandes veículos. Você vê alguma evolução em termos de qualidade, em termos de abertura dos grandes veículos, uma adaptação? Qual é a avaliação que você faz sobre essa evolução também da grande mídia? Por um lado, eu acho que é muito bom que eles... Hoje, qualquer jornal tem uma edição internet, publica conteúdos nessa edição internet antes de imprimir, muitas vezes publica conteúdos exclusivos nessa edição internet, isso é bom, isso inclusive, como esses jornais têm estrutura importante, isso enriquece o meio digital, enriquece, digamos assim, a comunicação compartilhada via internet. Mas, os jornais não estão mais exclusivos, eles perderam o controle, digamos assim, a exclusividade da informação. Ao se jogarem na internet, eles estão admitindo uma nova realidade na qual eles são um dos emissores. Eles não são mais o emissor exclusivo. aqui, você tem o Zero Hora ou você tem o Correio do Povo e você tem 50 blogs importantes, talvez, em Porto Alegre e você tem a possibilidade de qualquer cidadão, como ocorreu no caso da campanha contra o aumento de passagem, ser também, mesmo que não seja um blogueiro, mas transmitir e receber e fazer parte da circulação da informação. Então, os jornais perderam essa exclusividade. E dentro dessa questão de credibilidade que a gente está falando aqui um pouquinho, que os jornais ainda detêm, ou os jornalistas, não necessariamente os jornais, mas os jornalistas detêm, eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você vê essa questão de alguns veículos andarem na contramão desse movimento de rede, que é cobrar pelo conteúdo, fechar o conteúdo de internet, como a Folio P, se não me engano, acho que o New York Times também, e pela primeira vez, parece que, acho que foi coisa de dois meses e o New York Times deu mais dinheiro com essa cobrança de conteúdo e com anúncio. Essa questão é outra interessantíssima, porque nós não temos uma forma de financiamento da comunicação que é construída de forma voluntária. Há dezenas ou milhares de novos comunicadores que não são remunerados pelo seu trabalho. Então, eu não condeno essa atitude da Folha ou essa atitude do New York Times. Embora eu ache que a gente deva tentar caminhar para formas de financiamento público da produção de informação e da produção de comunicação. Eu... isso por quê? Porque é importante que essa informação que circula na rede seja grátis, seja acessível a todos. Você cobrar é uma forma de restringir o acesso à informação. Uma das belezas que nós temos nesse século, tão conturbado e tão cheio de perigos e ameaças, é a Wikipédia, por exemplo. Uma enciclopédia tão boa quanto a enciclopédia britânica, segundo análises de cientistas, muito mais volumosa e construída colaborativamente. Agora, como assegurar que essa comunicação vai ser gratuita? Como produzir algo que é gratuito se o cafezinho custa, o aluguel custa, a escola custa, viajar custa, a cerveja custa? É preciso criar mecanismos, no meu modo de ver, pensando mais a longo prazo, de financiamento público para comunicadores e para jornalistas que prestam serviço real para a sociedade. Eu dou como exemplo a universidade pública. Um professor da universidade pública não é obrigado a sair vendendo seus cursos, porque a sociedade se organizou de forma tal que uma parte da riqueza social existente é canalizada por uma instituição que se chama universidade e remunera pessoas que cumprem um trabalho público relevante, que é dar aula e, muitas vezes, pesquisar. Muitas vezes o professor passa a maior parte do tempo pesquisando mais do que dando aula. Então, isso é importantíssimo, mas não é importante também existir gente que vai estudar os dilemas da Amazônia e construir informação sobre isso? Eu acho que é e que é justo que isso seja financiado pelo público, não de forma a controlar. Assim como a universidade criou condições em que o governador do Estado não decide quem vai ser o professor da universidade, nem que tipo de aula ele vai dar, nem que tipo de estudo ele vai fazer, que tipo de pesquisa ele vai fazer, eu acho que é perfeitamente possível existir isso no campo do jornalismo. E a gente ainda colocou a participação das pessoas, um pouco mais no jornalismo. A internet facilitou essa participação, tanto na jornal de emprego, como para a internet, ou melhor, na televisão. Como fazer com que as pessoas utilizem esses leis para uma participação cidadã, não mostrando apenas que o trânsito está bancado em algum ponto, ou mostrando que, muitas vezes, um cavalo está atrapalhando o cruzamento, e sim, de uma forma mais cidadã, as pessoas participarem. Olha, com todo orgulho, eu acho que isso é papel nosso, é papel dos jornalistas. Nós somos formados para, eu digo assim, a academia vai contar o que está acontecendo com o aquecimento global daqui a 50 anos, quando os desastres estiverem ocorridos. O jornalismo tem que traduzir, tem que contar histórias relevantes enquanto a Inês é viva, para que a sociedade possa participar da decisão de temas relevantes. O que vai acontecer com o pré-sal brasileiro? O jornalismo brasileiro está devendo, digo, os grandes meios, chamados os grandes meios, e a blogosfera alternativa também. Nós não fomos capazes de contar ainda o que está em jogo no pré-sal e quais as alternativas, ou tantos outros exemplos que a gente podia dar. Mas, voltando à questão específica que você levantou, eu acho que existe um certo saber jornalístico, que o grande jornalismo, o grande trabalho do jornalismo, que eu acho que ele precisa ficar cada vez claro nessa época. Não é necessário um jornalista para contar que tem um cavalo impedindo o trânsito. O exemplo que você deu foi excelente. É muito mais racional, do ponto de vista da organização da informação, que um cidadão na sua casa explique, mande um post que está faltando água. Mas é necessário um jornalista para explicar quais os dilemas do abastecimento de água de Porto Alegre, de onde é possível tirar essa água, como é possível economizar essa água. O que vai acontecer com a sociedade de Porto Alegre se não houver medidas de racionalização do uso da água. Isso o cidadão que está lá na sua casa, que viu estourar o cano d'água, não tem formação para isso. O que vai ser da limba para isso? O que vai ser da saúde do abastecimento, do abastecimento do canal, é que as fontes têm interesse. Clássico, todos têm interesse e as fontes também têm interesse. O cavalo está lá mesmo? O que é que não garante o que o cavalo está lá? Entende? O cavalo está lá, pode ser que alguém que não queira aquilo que o trânsito vá lá com a sua casa e que tem que ter um cavalo lá. E portanto, vamos dizer o trânsito para a minha casa e o cavalo está lá. Ou seja, mesmo isso trivial de informação, ela precisa ter a credibilidade e a confirmação de alguém que tem um contrato com a sociedade e diz o cavalo está lá e nós acreditamos que o cavalo está lá. Eu não compreendo necessariamente, e é importante, na verdade, se facilita, entrar na análise do cavalo da região, é um projeto de compreender. Ou seja, tem um tipo de informação que é o resultado do jogo, que é a informação básica, porque a informação não é a opinião. O que circula nas redes, basicamente, isso é bom, é bom, como era bom de situar essas opiniões, vai lá, pariu, se não é isso que o trânsito é mais. É importantíssimo. Isso for só os jornalistas, que vai lá, tem, etc, etc. Mas é opinião, é opinião. Ou seja, a informação é a seleção dessa opinião. Às vezes, a informação não é a comprovação dessa opinião, é secar essa opinião. E, para isso, tem alguém que faça isso. E, para isso, tem alguém que se rende com isso. E, para isso, tem alguém que perca tempo para fazer isso. Viva a discussão. É diferente. Me parece que tem uma certa conclusão entre a pessoa que faz isso e o mediador de isso e a ponte, e a ponte, e a ponte, elas estavam assim, elas foram consideradas, como se fossem mentiras, como se fossem informadorias. E, ali, nós perdemos a perspectiva que os jornalistas que vão entrevistar alguém, eles sabem que a ponte tem interesse e o seu papel sempre é fazer o filtro dos interesses da ponte de tal maneira que a informação apareça, mas foi triste. Quem é que faz essa experiência, esse filtro, quando as fontes se transformam em mídia? Talvez aí seja uma divergência mesmo. Eu acho que os jornalistas vamos perder esse caráter de mediadores obrigatórios da informação. Eu acho que é possível construir essa informação com pessoas bem informadas, que uma parcela cada vez maior da população é bem informada. Eu acho que, para contar a história do cavalo, não é necessário um jornalista. E eu acho que os jornalistas precisam se dedicar a algo muito mais relevante e muito mais profundo. E nós estamos nos dedicando pouco a isso, inclusive porque não temos condições, nem nos jornais tradicionais, nem na nova mídia. Nós precisamos ver o nosso papel não como alguém que vai contar que estourou um cano na rua, ou que o trânsito está congestionado. No caso, como você falou, a população, a população que é das redes sociais, nós acreditaremos, como nós acreditamos na Wikipédia. E nós precisamos criar jornalistas, população crítica, porque os jornais também mentem, os jornais também dão informações incorretas e também têm interesses. Então, é ilusão a gente achar que o jornalista, porque ele fez o curso, ele também não tem interesse e ele vai contar a verdade. Agora, agora, a gente tem que cobrar. Quando um jornalista também, a sociedade cobra dele, a organização, a profissão cobra dele e ele, inclusive, pega aquilo que eu acho que é outra vez. É outra vez, 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 mas interna, interna mesmo, de quem eu cobre? Do cidadão que deu a informação, do cidadão que deu a informação. Mas a gente acaba, na prática, todos os dias enfrentando essa situação. As pessoas estão aí, estão clicando, estão mandando informações. Eu não posso simplesmente largar uma informação sem verificar. Então, o papel do jornalista, cada vez mais, é conseguir filtrar esse monte de informações que o pessoal está mandando, mas alguém tem que verificar se o cavalo realmente está lá. Então, eu acho que tem que simplesmente substituir ou o nosso papel, ele ganha mais importância ainda, justamente até para ajudar as pessoas, olha, num mar cheio de informações, o que pode ser comprovado, o que não pode ser comprovado. Eu acho que um pouco o que eu estou falando, sim, é mais, mas eu acho que eu quero saber se o BR-16 está lotado, eu não consigo entrar no site do jornal, porque eu vou achar isso mais rapidamente no Twitter, com as pessoas que estão passando pelo BR-16. Então, claro, não sei se é isso que você está dizendo, mas eu acho que... Mas precisa de um jornalista? Claro, quase um jornalista para dizer por que o BR-16 está lotado, quais são as informações, se é o trem, se... Não, não. Porque o jornal sempre vai sair atrás, essa informação já está lá meia hora, 40 minutos por um outro usuário, muito mais avalizado que estava lá. Até porque não tem jornalista para acompanhar o conjunto de fatos sociais, não é o tempo de jornal, é o tempo de jornal, não é o tempo da rede social, você não dá, né? Você não pode competir com o ídolo? Mas a competição... Eu acho que se nós tivermos uma diferença, se nós tivermos um movimento de direitos contundentes, é o que acaba a fazer. É o que você quer fazer. O que é difícil realizar essa tragédia agora que você quer fazer o Rio Grande do Sul ou a tragédia da Pêra de todos os grupos de população? É impressionante como as primeiras meia hora, a primeira meia hora, uma hora, é um bater cabeça de todo mundo, inclusive para os jornalistas. Por quê? Porque os jornalistas ficam pautados pela pessoa que estão lá. E aí todos os movimentos não batem, as razões não batem, as causas não batem, porque ninguém treinado para isso, eles tinham um compromisso do tratamento da matéria, os pecados, eles falam, mas isso, as pessoas dizem que, ah, é assim, é relevante do que dizem que é. Eu não posso me desligar desse público que eles me contem a verdade. Então, como os jornalistas podem concluir nessa participação popular? Porque essa é a questão do jornalista, contar histórias, mas nem fazer essa mediação popular. Contar histórias qualificadas. Eu acho que... Na boate quis. Ainda bem que existia gente imediatamente para começar a contar essa história, até para os jornais irem atrás. Os jornais faltavam muito aos retos atrás. E vão se faltar cada vez mais, em um número cada vez maior de episódios. Nós somos poucos. E a nossa capacidade precisa ser dirigida para as coisas que o cidadão comum não é capaz de fazer, porque, inclusive, não tem tempo disponível para isso. Muitas vezes, não teve essa capacidade, essa formação para filtrar uma fonte. Não teve condições. Às vezes, o cara acredita que vai acabar a Bolsa Família. Então, o jornal, ele... O jornalista, principalmente, ele tem que se dedicar, primeiro, a criar uma reputação de segurança. Então, a reputação é muito importante nessa nova época. Então, eu confio em alguém... Eu confio nos traders, se ele contou que a Bolsa Família vai acabar. As pessoas começam a aprender a fazer isso. Começou um zoom, 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 elas vão, entram nas fontes confiáveis a elas. Muitas vezes são jornais, muitas vezes não são jornais, mas há uma reputação em criação. Então, o Nassif está falando isso? Se fosse verdade, o Nassif já teria falado, por exemplo. Muita coisa, muita gente deve ter refletido isso. Ou o jornal do qual eu gosto de estar falando isso, vou no site dele. Se for verdade... Então, esse é o primeiro papel, eu acho. É a criação, é o estabelecimento de reputações. E os que identificam também com esses jornalistas. É. E o jornalismo, a gente está participando. Hein? O jornalismo, a gente está participando. Essa situação está consolidada no jornalismo. Mas o jornalismo está participando. Nem todos os jornalistas, eu não vejo assim... O jornalismo, a gente diz que é o mau jornalismo. É, uma coisa é o... O jornalismo e outra coisa é o mau jornalismo. Eu concordo, mentira. Visto que a gente tem que dizer... O que não precisa entender o jornalismo, ou é o jornalismo, ou é o jornalismo de um tipo, nem saber o jornalismo. De repostar, ou que não precisa, ou que diminua essas redações, ou que paga mal os jornalistas, ou que os jornalistas não conseguem dar conta das contas. É esse jornalismo que está interessado, que atua como partido político, entende? Esse é o jornalismo, ou é o jornalismo de si que vai ser sendo estupido? É isso que eu tenho. Estou entendendo o seu ponto agora. Eu concordo e... Só que eu acho que a existência de um conjunto de fontes muito maior, a existência de uma trama de informação muito maior, favorece o jornalismo e não atrapalha o jornalista. Nem o jornalista, nem o bom jornalismo. Então, a segunda coisa que eu queria aprofundar, e que eu acho que a gente faz muito pouco, e que nós temos muito mais fontes para fazer isso, é a informação qualificada. É explicar o que está em jogo no pré-sal. Nós temos muito mais fontes. Nós, como jornalistas, temos muito mais fontes, tanto qualificadas quanto o acesso a documentos na internet, e tem esse outro aspecto importantíssimo. E as leis que estão construindo a liberdade de informação vão nos auxiliar. Mas o pré-sal vai significar para o Brasil uma riqueza de... Vai dar um intervalo? Eu quero só se deparecer, se eles estão se convidados. A gente quer. A gente tem que ter uma questão maior da imprensa. Vamos agora a um rápido intervalo, a gente dá a volta. A gente tem que ter uma questão maior da imprensa. A gente tem que ter uma questão maior da imprensa. A gente tem que ter uma questão maior da imprensa. A gente tem que ter uma questão maior da imprensa. Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do criador do periódico Remondo, como aqui, e do site Outras Palavras, o jornalista Antônio Martins. Também está aqui no estúdio Guilherme Atchner, editora de mundo do jornal O Zero Hora, Celso Tchirender, presidente da Federação Nacional de Jornalistas e da Federação de Jornalistas da América Latina e Caribe, e Clarissa Barreto, jornalista da Cartola Agência de Conteúdo. Então, toda a gente voltando um pouco mais da sua história. O protesto do Le Monde aqui para o Brasil é a diferença em assuntos de jornalismo internacional e também na participação colaborativa. Como fazer a criação de novos periódicos para que as pessoas possam colaborar? É só um estraicimento. O Le Monde Diplomatique, que é um jornal mensal, não o Le Monde Diário, a edição brasileira. Ele foi um jornal que teve um papel muito importante na virada do século, principalmente, porque ele se colocou muito contra o chamado pensamento único. Foi uma época em que o pensamento neoliberal, as ideias de que o mercado deve organizar as sociedades. Ele estava muito presente em todos os meios de comunicação e ele se apresentou como uma resistência a isso e uma contrapartida, uma alternativa. Ele está na origem, por exemplo, da própria criação do Fórum Social Mundial e da ideia de que ele deveria ser realizado aqui em Porto Alegre. Então, é uma coisa muito bacana ter trazido a edição brasileira dele, ter iniciado a edição brasileira. Quantos países dele existe? Eu nem tenho a conta, mas acho que é 50, 60 países. Ele se globalizou justamente por conta dessa característica. Ele perdeu nos últimos anos um pouco esse papel, porque começaram a surgir muitas outras publicações com essa mesma característica. Esperamos que outras falaram, mas podia falar do Carta Maior, podia falar da revista Fórum, podia falar da revista Carta Capital. Todas são publicações alternativas. Hoje nós vamos começando a constituir uma pequena galáxia de publicações. muitas delas, nós vivemos uma fase anterior em que a blogosfera, a chamada blogosfera, essa galáxia de blogs e de informações, ela se dedicava basicamente a falar mal do chamado PIG, o partido da imprensa golpista, ou os meios de comunicação tradicionais, mas um pouco por aquilo que o Sreder estava falando, pelo fato deles serem muito precários e muitas vezes manipuladores. Eu acho que a gente tem que passar por uma nova fase. Não basta falar mal desses jornais, num certo sentido também tem a ver com o que você falava, Sreder. É preciso construir alternativas. Eu queria retomar aquela história, por exemplo, do pré-sal. Estava fazendo a conta, rabiscando aqui. O pré-sal vai significar para o Brasil e para o Estado brasileiro, porque a Petrobras que vai explorar, aproximadamente 100 bilhões de dólares por ano de receita. 100 bilhões de dólares deve dar umas três usinas de Belo Monte, umas duas usinas de Itaipu, que ainda hoje representa, tipo, 10% da geração de energia brasileira. Foi feito em 20 anos. Nós vamos ter recursos para fazer duas por ano. Quem que vai se apropriar desses recursos? De que forma eles poderão, ou poderiam, talvez, ser utilizados para que o país resolva o seu enorme déficit de educação, ou seu enorme déficit de saúde? De que forma eles poderiam ser utilizados para construir parques eólicos, por exemplo, para que a gente use o petróleo para superar a civilização do petróleo? Isso são coisas que a cidadania precisa e tem o direito e quer saber. E nós não estamos contando essas histórias. Bons jornalistas precisam, são necessários para contar essas histórias. Ou o problema das periferias das nossas cidades, que são lugares cada vez mais poluídos, lugares em que é cada vez mais um inferno se deslocar para os centros das cidades? De que forma realizar a reforma urbana para voltar a povoar os centros das nossas cidades, para evitar a especulação imobiliária? O jornalismo tem um papel a desempenhar nisso. Ou como resolver o problema do uso exagerado das drogas? É correta? É que vem uma coisa que... Nessa semana, a Câmara dos Deputados votou uma lei absolutamente retrógrada e a mídia falou muito pouco sobre isso. Enquanto a grande maioria, um conjunto muito grande de países está adotando uma visão não policialística sobre as drogas, está tratando como um problema de saúde e está passando a legalizar, inclusive, para poder controlar melhor, a Câmara dos Deputados votou um projeto que estabelece pernas absurdas, como se fosse pior o comércio, o tráfico de drogas do que um assassinato, por exemplo. O problema não é para defender quem faz esse trabalho, é que a abordagem policialística cria o poder do tráfico. Enquanto nós deixarmos os traficantes como únicos comerciantes de um produto de largo consumo por todas as camadas da população, nós não vamos enfrentar esse problema. Isso o jornal tinha que debater, o jornalismo tinha que debater. Infelizmente, os nossos jornais estão debatendo simplesmente casos escandalosos em relação a isso, quem o tal traficante fez ou que tal traficante deixou de fazer. Mas e o debate entre as sociedades sobre que alternativas reais oferecer para esse problema das drogas? Os nossos jornais não estão fazendo. Mas será que os meios de comunicação, os grandes jornais, eles querem esse debate? Porque eles foram na passada, eles estavam no canal de jornal de organização nacional, e no meio de jornal eles deram a matéria e deram a opinião já, na voz do ânculo, dando a sua opinião. Ou seja, eles já vendem aquilo como verdade, a ideia da editora. Só que eles querem esse debate? Aqui não, e justamente por isso é preciso a gente ampliar e criar. Eu acho que se a gente, que a possibilidade de nós construirmos nesse novo ambiente bons meios de comunicação, bons veículos, bons jornais é muito maior. Até pela possibilidade, pela redução do custo. Quanto era necessário antes para construir uma publicação nova como a Carta Maior, ou como uma edição brasileira do Le Monde Diplomatique, que começou na internet. Isso exigia uma mobilização de recursos imensos. Aqui os jornalistas não tinham como fazer. Agora, eu acho que essa pauta, essa agenda de como sustentar, é muito mais fácil sustentar a produção jornalística, até porque ela é muito mais barata, ela é essencialmente o trabalho do jornalista. Não tem o papel, não tem a impressão. Então, eu acho que esse é um debate essencial. Nós estamos discutindo, por exemplo, o plano de banda larga aqui no Brasil. Também estamos discutindo um pouco, mas se fala hoje no plano de banda larga. A banda larga não pode ser simplesmente a estrutura. A banda larga precisa ser condições reais para que flua nessa estrutura um conteúdo de relevância, um conteúdo de qualidade. O jornalismo é parte desse conteúdo. Então, um plano de banda larga de verdade precisaria criar condições para financiar a produção jornalística de qualidade, estando ou não estando nos jornais. Não necessariamente, mas eu acho que a informação jornalística vai ser feita naquele esquema que é um pouco herdeiro da época industrial. Uma redação centralizada e hierarquizada com pessoas subordinadas a um comando do editor do jornal. É possível organizar a produção de informações relevantes em rede. Não é certo que isso vai acontecer. É uma aposta que é possível, por exemplo, grupos de jornalistas que trabalham em rede e que produzem em conjunto publicações interessantes. e que podem ser financiados ou pelo próprio público, tem iniciativas de crowdfunding, de financiamento pelo público cada vez mais importante, ou financiadas, que eu aposto nessa alternativa, por recursos públicos mediados por garantia de qualidade e de não vinculação política, que isso é essencial. Mas eu acho que o recurso público deve ajudar a financiar o jornalismo de boa qualidade. E há meios evidentes, há meios muito claros, muito factíveis de você estabelecer, por exemplo, um concurso, por exemplo, como existe nas universidades. Então, eu sou um jornalista, eu quero produzir informações com tal periodicidade sobre tal tema, eu participo de um concurso que está aberto pelo Estado para remunerar pessoas que desejam prestar esse serviço público. Eu imagino esse tipo de iniciativa para que a gente possa produzir jornalismo de boa qualidade não vinculada às grandes empresas de comunicação. Então, veja que eu não estou defendendo o caos e nem defendendo a irrelevância dos jornalistas. Eu estou querendo sondar a possibilidade de preservar o jornalismo numa época em que, não só no Brasil, mas que as grandes empresas de comunicação parecem pouco interessadas nisso. Então, os jornalistas, penso assim, é preciso imaginar a condição de um jornalista a gusto que tem condições, recebe condições para realizar seu trabalho. Desculpa. Nessa linha, existem experiências, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um grupo chamado ProPublican, que recebe recursos de investidores. Você acha que a nossa democracia, a nossa sociedade brasileira poderia também, já existem algumas experiências, mas também não só depender do governo, não ter um investimento público, mas ter investidores, empresas capazes de financiar jornalismo investigativo, por exemplo. Porque se a gente entrar na questão da origem dos recursos, a gente poderia levar o mesmo questionamento, bom, se eu vou receber dinheiro de ONG, se eu vou receber quem está por trás, quem vai financiar, a lógica passa a ser a mesma que aquela que vem sendo criticada há tanto tempo, justamente que a mídia acaba sendo atacada por isso. Eu acho que dá uma resposta um pouco provocativa. Infelizmente, um professor da Universidade Pública da URGS aqui tem mais autonomia na sala de aula do que qualquer um de nós que vá trabalhar na redação de um grande jornal. Agora, eu acho que você tem toda a razão no sentido de que é preciso criar esses filtros. O recurso pode vir, como nos Estados Unidos, por exemplo, a ProPublica, exemplo excelente que você deu, é financiado por empresas, mas as empresas não interferem na produção. Os Estados Unidos têm uma cultura muito maior de, como é que se chama, de fundações, não estou esquecendo o nome do Instituto, de filantropia. Eles têm uma tradição de filantropia muito grande. Seria muito bom que existissem empresas brasileiras que doassem recursos que não fossem geridos por elas, porque isso é importante, inclusive, contar essa experiência. Nos Estados Unidos, existe uma fundação que é ProPublica, que é financiada por empresas, mas essas empresas não interferem, quem dirige são jornalistas. E essas empresas, não são todas, nem talvez a maioria, mas são poderosas, tanto que mantêm uma instituição assim, elas acham que, para a sociedade, é importante. Existe informação de qualidade. E a ProPublica contrata, não são contratados, mas ela estimula, é a mesma lógica, ela estimula um conjunto de iniciativas de jornalismo de profundidade. Isso tem feito grandes coisas. Outro dia, uma das iniciativas ligadas a ela, esqueci o nome agora, revelou dados impressionantes sobre os centros offshore, chamados paraísos fiscais, onde há lavagem de dinheiro e já movimentam aproximadamente metade do PIB do mundo. É uma coisa gravíssima, porque é evasão de recursos, é crime organizado. Acho que se revelaram até o novo presidente do Paraguai, que é um pouquinho. Isso sim, mas isso são os finais. E é uma matéria caríssima de fazer. Caríssima e foi totalmente financiada. Isso é uma coisa que o público muitas vezes não sabe. O jornal não vai bancar. Quando o público não sabe escrever, as pessoas acham que produzir jornal é fácil, é barato, é só sentar e sair. No computador. O bom jornalismo é algo caro, é algo refinado, é algo que exige muito recurso e é algo que precisa de fontes permanentes e não comprometidas, digamos assim, de financiamento. Mas eu acho que aqui no Brasil, se alguma empresa tiver essa visão... Como é que isso dá o financiamento de outras palavras? É engraçado, porque é uma questão quase assim pessoal, porque não só em outras palavras, mas em várias publicações alternativas, a gente trabalha para trabalhar. No caso do Outras Palavras, muitas vezes a gente faz frilas, trabalhos avulsos para o público, para ter recursos para manter o Outras Palavras, que não tem uma fonte hoje permanente de financiamento. Às vezes temos alguma publicidade. Já tivemos, já fomos um pontão de cultura no programa do Ministério da Cultura, que havia na época do Gilberto Gil e do Juca Ferreira, mas está paralisado, infelizmente, agora. Não recusamos publicidade, não recusamos patrocínios, mas boa parte do tempo nós nos financiamos com trabalhos que realizamos. Então, você trabalha em dobro. Vamos lançar agora uma campanha de financiamento entre os próprios leitores. Nós queremos que os leitores se associem a outras palavras e contribuam. Nós queremos, nós não queremos fazer como a Folha e o New York Times. Nós queremos, nós achamos que é possível convencer as pessoas de que aquele trabalho vale a pena, de que elas devem ajudar a financiar, digamos, com 10 reais por mês. Mas qual é a diferença da lógica? Porque quase todos os jornais, os grandes jornais brasileiros têm o pagamento, o paywall, o estabelecimento do pagamento. Você pode ler uma certa quantidade de notícias e, depois, você acha que o conteúdo vale a pena e você paga por ele. E, como eu te disse, eu não condeno isso, porque eu acho que o jornalismo deles deveria ser melhor. Mas eu acho que o jornalismo precisa ser pago, porque a vida é comprada e o nosso trabalho, hoje, é vendido. Eu gostaria que o aluguel fosse como a Wikipedia, que viajar fosse como a Wikipedia, mas, infelizmente, não é. Então, há uma simetria muito grande. Nós preferimos não vincular uma coisa à outra. Nós apostamos na ideia de que tem gente que vai querer ler outras palavras e não tem 10 reais para pagar por mês. E tem gente que talvez possa doar 100 reais por mês. Então, nós achamos muito importante, isso é um ganho civilizacional importante, que na internet as coisas sejam grátis. Isso permite, por exemplo, que um garoto de um bairro de favela aqui em Porto Alegre, ou nós, ou o Slim, que é o homem mais rico do mundo, mexicano, dono de uma parte das telecomunicações brasileiras, tenhamos mais ou menos acesso às mesmas informações na internet. Outro sinal, o que a gente tem tem que ser contrito de conteúdo? Conteúdo é trabalho intelectual. Entra alguém, Silvio, Silvio, Silvio e Silvio, Silvio, Silvio e Silvio, Silvio e Silvio. Os clubes vivem, nós, como Silvio, temos que pagar os nossos nossos planos. Esse conteúdo, ele paga... Atualmente, no nosso caso, por exemplo, ninguém paga e nós pagamos, nós pagamos pra trabalhar. Mas, senhor, é um mundo aparentemente gratuito. com uma aparecidência que eu fiz na televisão reta, mas a televisão reta é o que nós temos aqui. Há uma aula, tipo robusta, por isso que nós tiveram. É, esse mundo da produção aqui é um grande problema. Eu sou do YouTube, mas tem a primeira coisa tentando construir empresas alternativas, naquele primeiro ano, que é uma alternativa de imprensa, e nesse segundo, pegando as empresas alternativas digitais, que são mais baratas que não fazem possível. O problema é o mesmo. Assim que nós não conseguimos, vocês antes de ter algum acordo não, ou não, 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 não é assim, mas não é assim, mas não é assim, mas não é assim, é assim, deve ser uma experiência. O problema é que nós vamos manter, se desviar um trabalho, se a tese ficar por trás dele, que esse trabalho é daquilo. Ou seja, nós vamos compreendendo, as pessoas vão compreendendo, que aquilo que se trabalha, alguém, alguém produzir o filme, 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 a ideia da gratuidade, e não a ideia de que se eu quero alguma coisa, eu cumpro, como é, por exemplo, a saúde na China. Eu falo pouco, falo mínimo, mas eu falo, porque de alguma maneira, eu tenho que trabalhar para fazer essa transformação. Mas eu tenho que ver isso, senhor, eu tenho que ter essas peças de trabalho ali. Aí tem dois aspectos, Sireder. Uma, eu acho que, felizmente, nesta nova geração, digamos assim, das mídias alternativas, a gente tem conseguido bem mais repercussão. A mídia alternativa teve seu auge nos anos 80, mas ela se transformou em algo pouco relevante para o conjunto da opinião pública. Nós já tivemos casos aqui no Brasil em que a blogosfera desfez algumas armações dos grandes meios de comunicação, dos chamados grandes meios de comunicação, coisa que nós não conseguíamos antes. Com os nossos co-jornal, movimento, opinião, eles não tinham esse poder. Então, hoje, graças justamente ao fato de tudo ser mais barato, nós conseguimos criar um conjunto de publicações que têm influência maior. E nós devemos ficar, evidentemente, muito satisfeitos com isso e, ao mesmo tempo, não refastelados nisso, nós temos que ir atrás de mais coisas. Agora, eu acho que a ideia da gratuidade é uma ideia de futuro. É uma ideia que tem a ver com a noção, muito comum na juventude hoje, de que enriquecer, de que acumular bens e de que competir não é a única forma de trabalho humano possível. Começam a ser valorizadas de iniciativas ou de trabalho voluntário, que é algo muito comum hoje entre a juventude, não é um trabalho voluntário ingênuo, é um trabalho... Eu sou um ser humano, eu quero que tal causa aconteça, eu vou me dedicar a ela. E é muito bacana que isso não seja só os velhos militantes, a gente que fazia isso, desejando uma grande transformação social. É bacana que isso esteja uma coisa pulverizada. Então, eu acho que a gratuidade é importante, deve ser valorizada e o fato de todo mundo poder ter acesso às coisas também. Isso não invalida a noção de que é caro fazer jornalismo e que é preciso encontrar formas para fazer isso. O público tem que compreender isso. Mas talvez o financiamento não precise ser direto, apenas direto. A falta de investimento nas mídias alternativas e o excesso de investimento nas mídias alternativas, mas pode ser mais, não é necessário uma regularização da empresa para que esse dinheiro possa ser disponível e para mais econômico e que todos possam ter mais votos? Essa questão é essencial. Eu gosto de propor o seguinte desafio, talvez, de diálogo com a FENAG. Nós precisamos quantificar o volume de recursos que o Estado brasileiro transfere para os grandes meios de comunicação. Deve ser alguns bilhões de dólares por ano. em concessões de televisão, não remuneradas ou mal remuneradas, subsídios de impostos, publicidade imensa e super concentrada no Estado brasileiro, empréstimos subsidiados do BNDES para salvar grandes empresas. E eu imagino assim, a gente deveria reivindicar que a comunicação compartilhada recebesse pelo menos metade disso. Por que o Estado subsidia os jornais e a comunicação em geral? Porque isso é considerado em todas as democracias como uma ferramenta indispensável para o cidadão. O jornal não pode estar vinculado apenas ao lucro, porque se ele estiver vinculado ao lucro, ele se vende. É justo que o Estado subsidie a comunicação. Mas está emergindo uma nova forma de comunicação. Não somos nós que estamos falando. É a revista Economist que diz que a comunicação compartilhada em 40 anos vai substituir a comunicação de massa. Então, é preciso ter recursos também. Assim como o Estado financia os grandes meios, ele precisa financiar da mesma maneira, daí que podem vir os recursos, por exemplo, com toda a ressalva da não partidarização e da não estatização do jornalismo, mas podem vir recursos para financiar o jornalismo de qualidade ou publicações de qualidade mediante... Não existe esse recurso, né? Só que hoje é só para o velho paradigma. Ele precisa financiar, mas deve haver esse recurso. O Estado deve ter uma melhor comunicação. Posso só fazer mais uma interferência? E do ponto de vista mundial também, né? Como lidar com tendências, um fenômeno completamente ao contrário desse que está acontecendo, próximos a nós, na Venezuela, na Argentina, no Equador, alguns, em que o Estado acaba usando o seu poder para justamente exercer um controle muito forte sobre a comunicação. Olha, eu acho que há controvérsias em relação a... Na Venezuela, não conheço em detalhes. Na Argentina, eu acho que a lei de meios é boa. Ela não estabelece nenhum tipo de censura, mas eu vou responder a essência da tua pergunta. Nós somos completamente contrários a um Estado que controle o jornalismo. Nós queremos justamente outra história. E somos... E acho que a diversidade da blogosfera, a diversidade dos meios de comunicação possíveis agora na internet, talvez seja a melhor forma de nos precavermos contra isso. O que você está propondo de metade dos recursos irem para outro tipo de mídia, também ia dar uma grita nos meios tradicionais, porque eles iam ver as receitas caindo desesperadoramente. Vai ser difícil. Exatamente. Eu imagino que esse recurso deveria servir, por exemplo, para... Não é simplesmente para financiar as publicações. Eu acho que nós, jornalistas, deveríamos ser convidados a oferecer na rede pública de ensino oficinas de leitura crítica dos jornais. Ou qualificar. Hoje, quase toda escola brasileira tem computadores, inclusive as escolas públicas. Mas os professores não têm a mínima condição, porque eles são de outra geração. Eu gostaria, por exemplo, de que a gente pudesse... Não é uma escola de jornalismo, mas pudesse oferecer oficinas para um garoto que não sai do Facebook, de como ele produzir um vídeo bacana, ou como ele criar um blog que conte histórias interessantes, como teve um caso recente de uma garota que contou como é a Diário de Classe. É uma informação relevante. Você imagina que riqueza seria? A sociedade brasileira, a juventude brasileira é conhecida pela sua imensa comunicabilidade, mas é de uma densidade muito baixa. A história é bom dia, sol. Ou hoje vou tomar banho muito quente. Que riqueza seria se essas pessoas pudessem fazer o que essa garota do Diário de Classe? Se esses adolescentes que estão vivendo em situação de risco, ameaçados pela bandidagem, ameaçados muitas vezes pela polícia, criassem nessas áreas de risco um blog para contar o que está acontecendo lá. Coisa que muitas vezes os jornais nunca vão. Quando morre alguém na classe média, sim, mas é esse inferno que é a vida nas periferias, como seria rico se a gente pudesse capacitar a garotada para criar um blog? Um blog lá do Jardim Ângel, em São Paulo, para se participar de uma mesa. Pois é, é para isso que é esse recurso. Esse recurso não é para vir para os blogueiros. Esse recurso é para criar um conjunto de iniciativas para favorecer isso que a tecnologia permite. Antônio Martins, muito obrigado pela participação aqui na Frente a Frente. Agradeço também a todos os nossos jornalistas. Assim, encerramos mais um Frente a Frente. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Agradeço também a Frente a Frente a Frente. Frente a Frente a Frente. Paralelo Sul vai a uma pequena cidade do Vale do Rio Caí, em terra de origem alemã. É a Harmonia, cidade fundada com muita fé e trabalho para os imigrantes e que preserva suas origens e conquistas. Você vai conhecer as propriedades rurais que impulsam.